Tem novidade na TV Câmara, uma programação mais dinâmica que fala a sua língua, que conversa direto com o cidadão. A gente quer contar pra você o que acontece aqui na Câmara de forma clara e objetiva. O Bora Entender é pra você que acha política difícil. É um bate-papo com especialistas para responder as suas dúvidas sobre os temas que estão em debate no Congresso. Você manda a sua pergunta e ela é respondida ao vivo. Já o Participação Popular é a voz do povo na TV Câmara. Aqui, o cidadão é quem manda, faz pergunta e diz o que pensa. Você também pode participar. E para não perder nada do que acontece aqui, e olha que acontece muita coisa e tudo ao mesmo tempo. O Câmara agora te leva para todas as reuniões, debatizar calorados e votações. Um dólar com a gente que é só sucesso.